É um prazer rever alguns e ver outros que eu não conhecia e outras, no caso. Bom dia a todo mundo. Realmente, a primeira questão que talvez possa ter surgido do ponto de vista de compreensão do que eu me propus trabalhar e falar hoje é a razão desse nome, né? Porque, afinal de contas, essa ligação entre idolatria e direitos humanos parece, no primeiro momento, muito distante e muito teórica, talvez. Nós aqui, boa parte, temos um bom conhecimento também da parte de teologia e mesmo quem não tem sabe que, normalmente, a questão da idolatria é ligada a questões, digamos assim, religiosas, desde o bezerro de ouro e ainda antes, né? Todo o profetismo bíblico até chegar às análises do século XVII, XVIII, quase sempre vertidas, visando, digamos assim, a crítica da tendência idolátrica do ser humano. Eu chamo isso aí de tentação ancestral. A minha hipótese, que eu trabalhei nesses últimos cinco, seis anos, que agora estou lançando um livro, é que essa questão da idolatria, ela é filosófica também, ela é cultural num sentido muito forte do termo, né? Então, esse livro que vai, que está se chamando, ele está em fase final de produção, crítica da razão idolátrica e subtítulo é Tentação de Tânatos, Necroética e Sobrevivência, né? Ele vai tratar dessa questão cultural, filosófica cultural da idolatria, né? O nome já imita, né? Aquelas críticas, né? É uma referência às críticas da razão filosófica que tem sido feita desde sempre, porque, na verdade, a filosofia é uma crítica da razão, né? Mas como é que se poria isso assim, se colocaria em termos, assim, bem mais objetivos para esse tempo bastante reduzido aqui que nós pretendemos utilizar? Eu vou dividir em dois pedaços, em duas partes, vamos dizer assim, essa apresentação para não passar do tempo que foi estipulado, né? Num primeiro momento eu quero tentar trazer os argumentos que eu, quer dizer, sintetizar ao extremo os argumentos que eu utilizei para mostrar que nós vivemos num tempo de saturação idolátrica, né? E num segundo momento, a partir disso, e a partir de alguns exemplos também que a gente vai coletar aqui, que eu escolhi, a gente vai trabalhar também, ou eu pretendo trazer à tona para uma discussão, para uma reflexão, a questão da relação, né? Dessa questão desse estado cultural, desse estado sociocultural do tardo capitalismo com a questão dos direitos humanos, em termos clássicos e em termos mais também contemporâneos, né? Nessa necessidade que, na prática, nós todos estamos percebendo que é urgente, né? Essa necessidade de reinvenção do sentido dos direitos humanos. Me parece que fica cada vez mais claro isso, né? Quer dizer, nós não podemos lidar com o mundo que nós estamos, digamos assim, imersos, né? Com modelos de pensamento de 20, 30 anos atrás, né? Há uma urgência de atualizar isso aí, Então, isso, evidentemente, é um processo, não vai se tratar nunca de uma... Vamos dizer assim, de uma hora para outra, não se muda toda uma cultura que se fortaleça ao longo dos tempos, né? Mas é altamente necessário. Então, o que eu gostaria de dizer, inicialmente, eu vou me permitir aqui, eu tenho aqui uma parte manuscrita, alguma partezinha desse livro, né? É que nós estamos, né? A tese principal que nós temos e que eu gostaria de submeter a vocês é que a adoração idolátrica, muito mais do que ser um aspecto cultural que acompanha na história do Ocidente, em N fases, na história das religiões, na história das civilizações, em N fases e N formas diferentes, na contemporaneidade é algo um pouco, digamos assim, um pouco não, é bastante mais espraiado e se transformou numa espécie de forma geral de funcionamento das sociedades contemporâneas, né? E isso em todas as dimensões e níveis da vida social e com consequências que, em boa parte, ainda são inimagináveis ou intangíveis, mas que têm um potencial destrutivo de difícil alcance e previsão, né? Para efeitos de uma crítica procedente à transformação crescente do mundo em um posto avançado do inferno, e nós falamos nisso agorinha, né, André? Um posto avançado do inferno para boa parte da humanidade, da vida que habita o planeta Terra, essa transformação ou degeneração inegável é mais que suficiente. Aqui, gente, vocês podem estar pensando, né? Sim, mas e como, então, estabelecer uma constelação entre esses termos que estão sendo usados? Idolatria, né? Tentação de Tânatos. O que é que está em jogo aí? A gente faz um recurso ao Freud, né, de Além do Princípio do Prazer, aquela questão de Eros e Tânatos, né, que fundam a civilização, a tentação de vida, né, a dimensão vital do Eros e a dimensão mortal de Tânatos, que nos habitam, e a hipótese é que Tânatos está num momento de prevalecimento, né, está pesando na balança, né? Em segundo lugar, o segundo subtítulo, que é necroética, é uma derivação da própria biopolítica, né, quer dizer, a dimensão de controle dos corpos, de controle da sociedade, né, do panóptico do Bentham, e que depois o Foucault atualiza e a Gâmbia atualizam, né, na verdade, e mais tarde, agora nós temos um pensador que está chegando no Brasil com bastante força, que é o Bembe, né, o Achille Bembe, eu estou já com dois doutorandos trabalhando a obra do Bembe, que ele vai, então, chamar de Necropolítica, aquela palestra que está dentro de um livro maior dele, né, eu vou adiante ainda, e chamo isso de necroética, eu me baseio bastante num filósofo que eu já recomendo para vocês, devem conhecer, mas não custa a gente reforçar, que é o Grégoire Chamayou, ele escreveu Teoria do Drone e agora também está, foi lançado o livro, aqui em Porto Alegre chegou e já esgotou no distribuidor, porque está tendo muita procura, chamado Sociedade Ingovernável, né, e esse é um cara jovem que está fazendo uma análise muito forte, né, digamos assim, das questões de como a vida administrada se transformou, então, de uma biopolítica, ou seja, de um controle dos corpos numa, vamos dizer, necropolítica, agora ele é, inclusive, né, trabalha com o Bembe, então os dois compartilham de várias categorias, com a aniquilação dos corpos, essa passagem aí é que ele foca, essa passagem a partir da própria ideia de uma teoria do drone, que é realmente esse livro dele que eu acho que está até esgotado, mas que é muito importante, a questão da dronificação do mundo, a gente pensa sempre em drone como fotografia aérea, como, digamos, inclusive coisas para diversão, acesso a lugares remotos, mas, na verdade, o drone tem o potencial de destruição guerreira e que está transformando a própria lógica da guerra, essa é a tese desse livro que ele trabalhou, né, e que eu acho bastante pertinente, quer dizer, o drone é a gamificação da guerra, né, aquilo que as crianças são treinadas a fazer nesses joguinhos continuamente, né, os adultos guerreiros fazem com drones, né, lá num deserto, num bunker norte-americano, controlando drones do outro lado do mundo, né, essa é a guerra atual, né, essa é a guerra que está, digamos assim, a verdadeira guerra, né, então, nós estamos, né, nessa situação, e, evidente, vocês vão pedir, sim, mas, por favor, uma definição de idolatria, então, para ser utilizada ad hoc, aqui, né, quer dizer, evidente, as definições são infinitas, né, mas não se trata disso, eu escolho a do Wilhelm Flusser, que, num livro chamado Filosofia da Caixa Preta, que eu acho que vocês conhecem, define idolatria do seguinte modo, né, idolatria é a incapacidade de decifrar os significados da ideia, não obstante a capacidade de lê-la, e, portanto, a adoração da imagem, e vejam, aqui, a imagem não é simplesmente uma imagem figurada, não é uma imagem de uma moldura, não, a imagem pode ser ideias, né, e são ideias, né, quando eu adoro ideias, essas ideias se paralisam no tempo, e elas, então, pretendem, né, que, pretendem carregar a dimensão da verdade absoluta de uma só vez, né, quer dizer, essa é a atração que se coloca quando se apresenta essa dimensão mítica, da realidade, né, é claro, aí a gente poderia, então, fazer todo um trabalho psicanalítico de ver como é que o indivíduo, uma pessoa, etc., cria um mundo particular onde essa verdade tem validade, né, e aí isso nos ajudaria e nos ajuda efetivamente a compreender a insanidade na qual nós temos que nos ver no dia a dia, né, quer dizer, as verdades pessoais, o mundo de relações pessoais que permitem, e aí está também uma ideia que gostaria de trazer, quer dizer, não é fake news, não são uma coisa que vem de fora para dentro, elas surgem porque elas têm um terreno fértil, né, de convencimento ou de acoplamento com essa ansiedade, né, digamos assim, de aprender uma verdade que me dê a segurança para sempre, que é fruto do medo. Então, gente, nós vivemos, na verdade, em última análise, segundo a minha consideração, numa sociedade extremamente doente, né, onde tudo está doente, né, o adoecimento é geral. Essa pandemia, na minha compreensão, por exemplo, ela é o sintoma de uma pandemia muito anterior e muito mais profunda que já vem há algum tempo acontecendo, e aí eu citei a Laudato Si, uma terra doente, vamos dizer assim, um ambiente doente causa infinitas formas de adoecimento, né, adoecimento psíquico, adoecimento físico, né, então essa pandemia que nós estamos vivendo com todas as patologias que acompanham isso aí, negacionismos, formas de lidar com isso, o que fazem é se constituírem sintomas de algo mais profundo, né, mais profundo, que é uma doença civilizatória, né, e essa doença civilizatória é como se fosse, então, e aí é um termo filosófico que a gente mais ou menos tem uma certa, vários aqui trabalharam, né, próximo dessa dimensão, de uma totalidade, né, de um mesmo, o mesmo, então, quer dizer, eu que sou incapaz, eu, vamos supor assim, eu, Ricardo, que sou incapaz de lidar com o princípio de realidade, de reconhecer a realidade fora de mim, porque isso poderia ser potencialmente destrutivo para mim, para o meu psiquismo, para a minha, digamos assim, integridade, supostamente isso aconteceria se eu tivesse realmente o contato com a realidade, com o princípio de realidade, eu crio uma realidade para mim, né, projeto essa realidade para fora e substituo, né, a verdadeira realidade que está fora de mim por essa que está, de algum modo, dentro de mim, projetada, né, isso vai explicar, então, o idiotismo, a idiotia, no sentido grego do termo, de idiotesse, né, de fechado em si mesmo, que é como se, você sabe, designava antigamente na polis aqueles que se abstinham da vida política, né, quer dizer, aqueles que viviam, então, fechados num círculo para si mesmo. Então, nesse sentido, né, é muito difícil, digamos assim, o contato, a verdadeira, a verdadeira relação se estabelecer, porque essa relação fica doente, ela fica adoecida, como é que eu vou me relacionar com alguém que só consegue se relacionar consigo mesmo, não é? Então, se eu tenho uma pessoa delirante na minha frente, é muito difícil, porque o que ela percebe de mim é o que ela suporta perceber de mim. O que ela percebe da realidade é uma realidade que ela substitui aquela realidade verdadeira que seria dolorosa demais para ela, né? Então, idolatria, nesse sentido, é a criação de algo, você sabe, aquelas definições clássicas, eu crio algo, coloco ali e adoro esse algo como se fosse, né, digamos assim, uma deidade, um deus, né, aqueles famosos ídolos que tem boca e não falam, etc., que a gente conhece, por exemplo, na narrativa bíblica. Então, na verdade, os ídolos, que são extremamente amplos, que vão de ideias a figuras, a mitos, e essas palavras todas revocam a nossa realidade bem próxima, esses ídolos estão ocupando o lugar da realidade, é isso que o Dúcio quer dizer, né? Então, o que acontece desde o início da modernidade, que é a fragmentação de comunidades, né, em universos, digamos, multifragmentados, onde o que vale é o indivíduo, onde o que realmente a culminância disso se dá quando a gente percebe que, do ponto de vista administrado, né, no sentido adorniano, né, Neuza, do termo, do ponto de vista do mundo administrado, nós não somos ninguém, nós somos o nosso CPF, né, quer dizer, o nosso nome pode ter um homônimo, né, mas o nosso CPF não, nós somos um número, ou seja, é uma lógica de transformação de qualidades, de singularidades em quantidades e indiferencialidades ou indiferenças, tá? Então, é nesse sentido aqui que a gente está trabalhando a dimensão idolátrica de um modo geral. Então, o que se quer defender aqui é exatamente isso, que é uma forma geral de vida. E aí, vocês vão perguntar, sim, mas e nós aqui, né, quem está refletindo sobre isso, que posição toma frente a essa dimensão? Ora, nós somos aqueles quistos de resistência a, digamos, aquilo que se tem chamado de colonização geral do espírito, né, e isso aí está numa lógica do neoliberalismo, quer dizer, muito além de uma teoria econômica, se trata de uma, de uma, exatamente, de uma colonização dos espíritos, né, isso aí já foi trabalhado, embora atualmente tenha autores aí que estão muito famosos, né, o Dardot, Laval, e vários outros, Passé, etc., que estão, vários franceses também, de outras, de outras, estão trabalhando bastante essa dimensão da colonização do espírito por um espírito de construção de si mesmo, completamente isolado da sociedade, aquela ideia da Tátia, né, não existe sociedade, só existem indivíduos, na verdade, se a gente vai olhar no fim dos anos 70, início dos 80, o Franschen Kelamert já estava dizendo exatamente isso, baseado, né, até há pouquinho o Paulo participou de uma pré-defesa de um aluno meu que está trabalhando essas questões, né, que está baseado, então, nessa, nessa premissa, né, de substituir tudo por alguma coisa comprável e vendável, né, e veja, isso aí significa o quê? Significa a dignificação máxima do ídolo Mor, né, que é Mámon, vamos entender isso ali, e isso é interessante como a gente pode ver ao longo, seja da crítica cristã, por exemplo, e aí eu chamo o Sikri, por exemplo, né, que é um grande especialista nessa questão de idolatria, ou na crítica do judaísmo, por exemplo, em vários momentos todos eles vão destacar esse poder extraordinário que Mámon, né, vai assumindo ao longo da civilização e a partir da compreensão civilizatória que é colocada numa obra muito importante que, infelizmente, eu acho que não é tão distribuída quanto deveria ser, mas que, de algum modo, tem que ser relida e relida que é a grande transformação do Calpolani, né, vocês lembram que quando o Papa Francisco foi eleito, um dos grandes problemas que surgiu para um grupo de republicanos norte-americanos é que eles diziam o seguinte, esse Papa é um perigo, ele leu Polanyi, né, eu me lembro de sair uma reportagem sobre isso, né, ele leu Polanyi, portanto, ele é perigoso porque ele percebe, né, o que que Polanyi vai dizer? Que a partir do fim do liberalismo clássico no século XIX há uma inversão, né, quer dizer, antes as dimensões de configurações econômicas se davam no interior das sociedades, agora as sociedades se dão no interior de configurações econômicas, ou seja, há uma inversão, né, há uma inversão. Esse livro, então, chamado A Grande Transformação, eu estou só vendo aqui se ele está por aqui, nessa confusão toda ficou muito livro meu na PUC, porque lá está fechado, está difícil de pegar, eu acho que eu não estou com ele aqui, mas eu recomendo muito para vocês, Calpolani, A Grande Transformação, e ele ali não é não é especulado, ele é um economista, ele traz muitos dados, né, desde o século XVII, XVIII, XIX e XX. Muito bem, gente. Então, nós estamos nesse impasse, né, onde nós estamos vivendo um mundo de culto, né, de culto permanente. A gente pode pensar no Walter Benjamin, por exemplo, quando fala capitalismo como religião, né, uma religião de culto permanente. Nós vamos ver aí muitos autores contemporânticos também trabalhando sobre isso. A GAMB, por exemplo, faz toda uma discussão sobre essa, essa, exato, né. Maman aí, no caso, significa aquele ídolo que é a riqueza, o dinheiro, essa adoração do dinheiro. E é interessante observar como na Patrística, por exemplo, tem uma quantidade, isso aí tudo está, desculpe, eu estou fazendo um pouquinho de propaganda, mas a gente, eu acho que a essa altura a gente tem direito também de fazer propaganda do que a gente tenta fazer, né, dos livrinhos que a gente vai produzir. e eu fiz esse levantamento, né, na Patrística, como é que os autores trabalhavam com a questão de Maman, né, e não há um, né, desde o crisólogo e vai este, aquele, todos eles vão colocando isso de uma forma bem clara, né, é Maman, né, a questão aí, ela se afunila nessa, a IAP, excelente, Júlio, né, o JAP, o IAP, ele é excelente, esse livro também trabalhei, ele é muito bom também. Então, vejam, nós estamos numa situação onde isso está surgindo, né, e para nós fica, digamos assim, importante, seria importante, então, agora, dar um exemplo de como isso acontece, né, para além da coloquialidade, porque é evidente que todos nós, de algum modo, temos essa ideia, isso é evidente. O simples fato de estarmos lidando com as dificuldades extremas, com as aflições dos direitos humanos nesses últimos tempos, e não é uma questão brasileira, embora no Brasil isso seja especialmente aguda, é uma questão mundial, já nos faz, por intuição, chegar a essa percepção, mas, não obstante, eu queria dar um exemplo específico, um exemplo escolhido, né, dessa questão de colonização do espírito, etc., que é trabalhada, aí, no caso específico, eu escolhi uma outra obra que me parece também extremamente importante, que se chama 24 por 7, 24 barra 7, como é que é? Eu também não tenho ele aqui, eu vou, só um segundo, mas aqui eu só tenho parcial, mas é 24 barra 7, os fins do sono, né, do Jonathan Crary, eu não sei onde é que eu posso escrever os nomes aqui, porque daí, se a pessoa tiver interesse, Paulo, porque no... Eu estou descrevendo o chat, tem um balãozinho. Ah, nesse balãozinho aqui, chat com todos, ah, tá, agora eu vi. Ah, isso ali, tá, tá certo. Então, Jonathan Crary, só pelo nome vocês vão localizar, tá? Eu já estou colocando aqui, então, também o autor da teoria do drone, se chama Gregorio Chamaiú, já coloco aqui, e o livro, né, é A Grande Transformação do Cal Polanyi, Isatolani, só um segundo aí, Polanyi, tá? O que eu estou fazendo referência, eu estou colocando aqui, eu acho que vocês estão conseguindo ver. Então, eu queria trazer nesse livro do Jonathan Crary, essa questão, né, que, o que ele faz ali é mostrar que, na verdade, se está indo para além do controle dos corpos. vejam bem, gente, isso eu vou fazer uma rapidíssima síntese do que que se trata esse livro. 24 por 7, significa 24 horas, 7 dias por semana, né? Ele inicia contando a experiência, eu não sei se alguém, se você já conhece essa obra, daí eu não quero ser redundante também, se é uma obra que vocês têm trabalhado, eu já, não, ele inicia fazendo uma avaliação, tá, de um programa que inicia na, 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 nas forças armadas norte-americanas, de investigação de como é que certas aves fazem migrações, por exemplo, de milhares e milhares de quilômetros, chega a ficar até 11 dias sem dormir, né, e aí, então, um programa militar inicia esse processo de tentar compreender o que que acontece com essas aves que elas conseguem ficar sem dormir, como é que elas conseguem ficar 11 dias voando sem dormir, né, então, um programa militar estar com óbvias consequências se é que conseguissem descobrir, porque vocês imaginem que maravilha ter um exército com soldados que não precisassem dormir, não é? Então, essa é a motivação que inicia lá na década, fim da década de 80, início da década de 90 e segue, né, nesse processo, só que com a dronificação do mundo, com a guerra remota, né, onde a guerra tradicional, ela cada vez perde mais o sentido, a guerra hoje, ela é tecnológica, ela é tecnocrática, é remota, né, quer dizer, o drone vai lá e faz, nós já vimos isso em algumas guerras recentes e cada vez é mais poderoso, foi apropriado esse modelo por outra, outra órbita da existência humana, a saber, as compras, né, pela internet, foi observado as curvas, por exemplo, de intensidade, de quantidade, e se percebeu que a compra da internet, ela começa a crescer, às seis horas da tarde e vai até um pico, em torno aí de meia-noite, uma da manhã e aí tem uma súbita queda para reiniciar o processo no outro dia, por quê? Porque as pessoas chegam no trabalho, vamos dizer, e aí inicia esse processo de comprar coisas na internet, só que a partir de um certo ponto elas têm que dormir e aí então param de comprar, então vocês já entenderam, né, o que está por trás desse processo, que coisa impressionante, isso ele traz dados, gente, não é, quer dizer, a gente conta isso aqui e parece uma fábula, mas na verdade o autor nos traz dados mostrando isso, né, aí o que acontece? Essas pesquisas, então, passam a ser financiadas por outros agentes para ver como é que as pessoas poderiam se tornar consumidores constantes, ou seja, cuja vida consistisse naquele sonho lá do Milton Frieden, essência e exclusivamente, essencialmente, exclusivamente, em consumir, né, em consumir, nesse processo onde eu só existo enquanto consumidor, né, essa é, digamos assim, o que ele, o Crowley vai trabalhar nesse livro, né, e, por exemplo, ele começa a analisar a privação do sono como forma de tortura para partir para essa, para esse modelo, né, de agora a privação, por exemplo, que foi uma das torturas mais aplicadas em Guantanamo, né, e o período pós-11 de setembro nos ataques à torre gêmea foi extremamente utilizado, né, porque a partir de um certo ponto começa a haver, você sabe, né, o sono é fundamental, inclusive tem um colega nosso, começa a haver problemas corporais e pode sobreviver à morte, né, temos um colega aqui que vários conhecem, o André Breiner, né, que ele diz que hoje uma das maiores revoluções que ainda se consegue fazer é dormir, quem consegue dormir está realizando uma revolução, está se afastando desse universo e é contra isso que há todo um projeto, digamos assim, de anulação do sono, vejam só que coisa mais, mais, digamos assim, estapafúrde e não obstante completamente real, nós estamos lidando com esse universo, né, esse é o universo que está sendo pensado, esse é o universo, né, aí vem o Flusser de novo, né, com essas aparelhagens, até que se por um lado permite isso que nós estamos fazendo aqui, também vai permitir aquilo que a gente observa em tantos lugares de fechamento de bolhas de ódio, de auto-reflexão e aí sempre no tema da tentação de tânatos, da tentação idolátrica, realmente de se atirar a esse processo de morte. Ora, gente, há então, na minha compreensão, esse desequilíbrio, né, isso que tem que estar equilibrado em todos nós, porque senão existe uma euforia irresponsável, só a dimensão de Eros, ela nos leva, né, tão longe que não conseguimos voltar, portanto, a dimensão tanática tem que estar presente, por outro lado, só a dimensão tanática nos leva a mergulharmos no abismo, né, de nós mesmos e consagrarmos, então, a morte como ideal, né, tanto é que isso está acontecendo e isso também vem a partir da lógica idolática, tudo isso é entrelaçado, gente, mas vocês compreendem que não dá para mim detalhar, né, eu faço propaganda se alguém tiver interesse depois de acompanhar, ali tudo está argumentado com seus devidos referências, etc. Toda essa dimensão, então, que é a dimensão da morte, vamos dizer assim, se tornou, ela se tornou visível no sentido em que ela é uma das finalidades, né, da vida administrada, da vida colonizada do espírito, tal como nós estamos analisando aqui. Em outras palavras, a morte promete uma espécie de redenção, né, para essa lógica idolática da totalidade. Isso a prova bem simples, né, é o paradoxo, por exemplo, daquela famosa palavra de ordem dos falangistas no tema da Revolução Espanhola. Viva la muerte, né, ou seja, o fascismo, o nazismo, né, todos esses totalitarismos, eles têm como finalidade, final, desculpe o pleonasmo, né, a morte. A morte é a própria, é a vida propriamente dita. Por isso, viva la muerte. Vocês veem como essa frase, ela é contraditória, ela traz, né, esse contraste, e isso era o que os falangistas diziam. Os fascistas tinham essa dimensão. Os futuristas, em 1907, no Manifesto Futurista do Marinetti, eles glorificavam a guerra e a morte. Ora, gente, então, tudo começa a fazer sentido quando a gente observa essa tentação tanática tomando forma e corpo, né, André, nos cavalos morrendo do fogo, nas arminhas que fazem, tudo isso está ligado, tudo isso está completamente ligado. Pouco importa, né, isso aí, pouco importa essas dimensões. Se vive num universo paralelo, onde a dimensão da matéria, a dimensão da vida, a dimensão da sensibilidade são negligenciáveis, são abandonáveis à beira da estrada, porque a nossa finalidade é uma finalidade de morte. E eu sei que isso pode soar muito estranho, mas eu tenho essas alturas uma convicção bem maior que eu tinha do que quando eu comecei a estudar esses temas e que realmente nós vivemos num período profundamente tanático, numa dimensão de adoração da morte, tá? E, como eu disse, eu não vou poder dar maiores, até porque o tempo já está correndo, não vou poder dar maiores detalhes, mas essa é, digamos assim, a grande ideia, digamos assim, desses autores que eu tento juntar, sintetizar para apresentar o argumento, né? Chamayu, por exemplo, diz, né? Aí, num diálogo com Foucault, diz, não mais, portanto, vigiar e punir, famoso livro do Foucault, mas vigiar e aniquilar. Então, nós estamos numa outra fase, né? Nós não estamos mais na era da punição, não interessa a punição. Punição, ela é só um adiamento, né? Então, vamos aniquilar de uma vez, né? Talvez por isso polulem esses casos de aniquilação, quer dizer, de aniquilação. É uma explicação que eu acho muito forte, Digamos, muito, infelizmente, muito realista, né? E, junto a isso, a gente pode lembrar sempre aquela frase do Agamben, né? Que diz, o estado de exceção hoje atingiu exatamente seu máximo de desdobramento planetário, né? Então, essas dimensões todas se conjugam e nos apresentam aquilo que, digamos assim, de modo geral, pode ser chamado de necropolítica. Essa palavra, essa dimensão, digamos assim, trazida pelo Agamben, né? Quando ele faz toda a análise, por exemplo, da questão das guerras na África, quer dizer, é um momento que tem uma estética da morte que é fantástica, gente. Eu não sei se alguém já localizou na obra dele, mas tem aquele momento onde ele implicitamente compara a paisagem dos mortos, por exemplo, lá em Ruanda, aquela paisagem que ficaram todos ali mortos, logo foram consumidos, né? E ficaram só os esqueletos, né? Compara com aquela paisagem de Ezequiel lá na Bíblia, dos ossos secos antes da intervenção divina. É impressionante a estética da morte, né? Essa estética da morte que se torna cada vez mais visível, né? Cada vez mais agressiva, digamos assim, né? Então, nesse sentido, nós estamos às voltas com uma situação que é algo inusitada, se isso aqui tiver fundamento, né? Nós estamos numa situação algo inusitada, nós estamos com uma categoria, digamos assim, que se consagra ao longo do século XX, em nome da qual nós estamos aqui reunidos, que é direitos humanos, né? Que está sendo provado ou está sendo questionado a partir de uma dimensão que é incapaz de compreender, ainda que remotamente, o que possa isso significar. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós estamos pressupondo nas nossas comunidades, nas nossas sociedades, uma capacidade de percepção dessa urgência dos direitos humanos para além das comunidades interessadas, né? Grupos identitários, né? Grupos de militâncias específicas em certas questões, etc. Por exemplo, toda a questão do racismo, toda a questão da misoginia, tudo isso, né? Para além, para além dessas dimensões todas, nós estamos incapazes, o nosso discurso se tornou um discurso que não chega a perfurar a carapaça dos idólatras, vamos chamar assim. Nós queremos ver para além de nós, né? Vejam bem, gente, isso aqui não quer dizer que nós sejamos os bons ou sejamos os maus, não é isso, é uma análise, é uma análise, cada um pode ver essa análise conforme a sua figuração, a sua forma de ver o mundo, né? A minha é essa, quer dizer, a minha prova de realidade é uma realidade que está para além do que eu posso controlar, né? Então, isso também se chama em psicanálise, em psiquiatria, uma certa condição de sanidade mental. Eu percebo que existem coisas para além da minha vontade, da minha capacidade de urdir coisas, de fazer coisas da minha demiurgia, vamos dizer assim. Portanto, eu sei que existe uma pretensão de totalidade, mas eu sei que existe uma alteridade que chega nessa totalidade e desmonta esse processo e me faz ter contato com a realidade. Essa é a condição de saúde, é a condição de desenvolvimento psíquico de uma criança, né? Senão, nós temos várias formas, e não físicas, né? Eu digo assim, eu não estou aqui falando na entidade, por exemplo, do autismo, enquanto uma entidade neurológica, mas um autismo enquanto uma metáfora, para significar alguém que só percebe a si mesmo e a sua lógica, a estrutura, digamos assim, de pretenso desejo, aqui usado em termos psicanalíticos para crescer, etc., né? Onde, na verdade, tudo só existe, e aí é uma dimensão que a gente normalmente atribuiria aos psicopatas, aos sociopatas, as coisas só existem para serem usadas. Então, nós estamos numa sociedade que, além de tudo, é sociopata, o que é paradoxal, porque a sociedade é feita de gente, mas de gente que não suporta a ideia de uma sociedade. Então, vocês veem, as exceções estão confirmando a regra, né? Quando alguém precisa se esconder atrás de um posto, de uma figura, de uma imagem para existir, né? Ah, porque eu sou isso, porque eu sou o filho daquele, porque eu sou parente daquele outro, ele não existe em si. Existe em função de algo que, na verdade, ele projeta no lugar da existência. Nós estamos lidando com essa sociedade, gente. Essa sociedade, ela está contaminada porque ela... Aí nós teremos que entrar em todas as teorias do fascismo, né? Ela está... Eu vou recomendar aqui uma obra maravilhosa também do Adorno, né? A Nilva deve lembrar que é Escritos de Psicologia Social de Psicanálise, tá? Aqui o que ele faz muito é analisar as lógicas do fascismo. Como é que funciona isso aí? Como é que surge essa colonização dos espíritos no fascismo? É uma obra central, está editada pelo Unesco, foi traduzida pelo Verlene Freitas, né? E é uma obra central para a gente entender esse processo. Como é que pode isso aí? Como é que eu posso me transformar numa coisa que não tem absolutamente nada de mim, que é simplesmente um construto, né? Que é manipulável. Onde eu invisto, né? A minha... Eu não quero usar a palavra desejo, porque, na verdade, é um desejo doente, mas o meu desejo, a minha... Eu hipoteco o meu desejo a uma espécie de líder, a uma espécie de mito. Mito, essa é a palavra. A palavra mito está na origem de mitologia e também de mitomania. Vocês observam que não é por acaso, né? Que essas duas palavras com significado completamente diferentes surgem de uma mesma raiz, mitos, né? Então, a mitologia e a mitomania, esse hábito de mentir compulsivamente. Nada que a gente esteja estranhando muito porque está acontecendo diariamente. Quer dizer, na verdade, isso aí virou, digamos, o lugar comum. Vocês viram, e não é, mais uma vez eu digo, não é um apanágio brasileiro, não é porque... Não, não é isso. É geral, é no mundo todo, só que em alguns lugares isso é de uma forma exuberante, né? Vocês viram o Trump aí, nesse debate aí, né? Quer dizer, a impossibilidade da linguagem, a incapacidade de suportar a linguagem do outro, que o outro diga alguma coisa. Isso é típico da dimensão mitomaníaca e da dimensão idolátrica, porque o outro pode dizer alguma coisa que me desmanche, então ele não pode falar. Tem um ponto ali que o Biden diz shut up, man, né? Diz, por favor, cala a boca, porque não é possível, ele interrompe até o mediador. Ou seja, é um discurso, é uma palavra empedrada, né? A idolatria é uma palavra empedrada. Bom, gente, eu fiz até agora, né? Como é do meu teor, e quem me conhece sabe, uma longa trajetória aqui bem depressiva, né? Bem ruinzinha, porque é um princípio de realidade, né? Isso não é pessimismo, isso é realismo, é isso o universo que, na minha visão, e eu fui convidado aqui para colocar a minha visão, estou colocando, na minha visão nós estamos vivendo, né? O que agora temos nós, então, como pessoas, né? Com a sanidade razoavelmente preservada de percepção de que o mundo existe para além das nossas vontades, dos nossos ideais, etc., portanto, existe vida para além da nossa concepção de vida, o que a nós cabe agora podermos fazer, o que podemos, como podemos começar nesse processo de reversão? Bom, existem algumas dimensões que primeiro têm que ser bem detalhadas. Primeiro, toda essa lógica, toda essa construção idolátrica é um castelo de cartas, né? Como ela é simplesmente uma construção patológica de realidade, ela não resiste àquela... quando se crava a cunha na árvore para ela destroncar o processo todo. Não resiste a isso aí. Ela é extremamente frágil, por isso ela é extremamente violenta. Vamos entender isso. A violência é diretamente proporcional à fragilidade, né? Isso se sabe ao longo de toda a história. Então, na verdade, nós estamos lidando com uma grande nuvem de fumaça, uma grande situação que tem consequências mortais, terríveis, mas cuja estrutura é extremamente frágil, porque surge exatamente como resposta de uma fragilidade às vicissitudes que a vida nos traz. que a vida em sociedade nos traz, que a alteridade nos traz. Porque, lembrem, o que acontece desse modo acontece na Europa contra os imigrantes. Acontece não sei aonde pelo fundamentalismo religioso. Acontece... Quer dizer, são N formas e todas essas formas, no fundo, lidam sempre com a mesma coisa, que é o medo do outro. É o medo do outro. É disso que nós estamos falando. isso em qualquer filosofia, em qualquer compreensão que nós façamos, nas ciências sociais, na história, na teologia, em qualquer lugar, nós estamos às voltas com uma dimensão delirante, paranoica, de medo do outro. Quer dizer, nós estamos às voltas com paranoia, com a ideia de perseguição e a única verdadeira crença que o delirante, que o idólatra tem, é da sua própria fragilidade. Portanto, nós temos aí um ponto de entrada, de clivagem, para reinventar o próprio conceito de direitos humanos. A primeira coisa que eu julgo, por exemplo, são a observação de fatos bem empíricos e bem próximos. Eu fiquei sabendo agora que nunca tantas mulheres, tantos negros, etc., estão sendo candidatos. Por um lado, se fala que nunca teve tanto miliciano candidato. sim, mas também nunca teve tantas mulheres e tantos negros candidatos. Então, há aí um equilíbrio que, na verdade, é uma tensão, é a criação de uma tensão. Nós tivemos agora, pela primeira vez, para a escolha da Feira do Ninho de Porto Alegre, um escritor negro. Aliás, foi meu aluno, excelente escritor, vai ser o Jefferson Tenor, vai ser o nosso padroeiro. Ou seja, há estruturas simbólicas de ocupação que vão trazer muito pânico para essa estrutura idolática que eu falei. Mas a questão é assumir essas dimensões de diversidade a partir daí. As lutas identitárias têm que perceber, na minha compreensão, que se elas não forem, não tiverem em comum com outras lutas identitárias, digamos assim, um contato muito íntimo, elas estão fadadas a ficar isoladas pelas tantas na sua ilha. A questão agora é transformar uma multiplicidade, uma grande quantidade de ilhas que nós temos, gente, porque tem muita coisa, multialteridade, interessante essa palavra, maravilhosa. Nunca te ouvido, está criada, professor Hugo, vá registrar logo aí, senão alguém pode roubar essa palavra. É brincadeira, mas é exatamente uma multialteridade. As ilhas, gente, têm que se transformar num arquipélago. As estrelas têm que se transformar numa constelação. E nós temos, portanto, que, digamos assim, estabelecer um escopo para a abrangência dessa palavra de direitos humanos que ela transcenda, digamos assim, a herança que nós recebemos. nós temos que requalificar isso para reinventar essas categorias. A minha sugestão sempre é colocar, e eu digo, não é porque eu tenha uma particular simpatia pelo Papa Francisco, mas eu acho que a ideia de casa comum dos direitos de vida, dos direitos de vida humana, e quando eu falo em vida humana, eu falo em todas as vidas, eu não estabeleço uma hierarquia. Nesse momento, tem que ser requalificado, tem que ser repensado. Pelas tantas, a questão, por exemplo, ambiental, ela entrou com uma força extraordinária no nosso mundo, e isso já foi feito, eu me lembro quando o Suzin fez lá nos anos, no início, no fim dos 90, ele já fez a teologia da libertação, a teologia da libertação das mulheres, da libertação animal, da libertação, quer dizer, essas outras dimensões, o Derrida chamava isso de verdadeira democracia, por exemplo, uma democracia que incluísse a animalidade junto com a humanidade, porque nós todos estamos compartilhando, desculpe usar essa palavra que eu estou aí roubando do Francisco, uma casa comum, portanto, os direitos têm que ser comuns. Então, com isso, nós vamos ampliar o escopo do nosso trabalho sem perder a especificidade do valor, digamos, que nós queremos salvaguardar, da dignidade daquilo, da vida que nós queremos salvaguardar, ampliando essa questão de dignidade para além disso aí, estabelecendo a lógica da relação como fundante dos sujeitos. Então, os sujeitos não são mais pessoas aqui isoladas, mas que, pelas tantas, resolvem contratar o outro, como na modernidade, indivíduos, por que vale ao CPF, mas estabelecer relações, estabelecer relações de preferência com alguma coisa bem diferente da nossa, com uma causa que aparentemente não tem a ver com a nossa, é a multialteridade. Quer dizer, a compreensão de que o mundo é a possibilidade de relação e aí apostar nessas relações. Aí nós vamos estar reinventando a nossa, trazendo de uma nova forma a contemporaneidade, a questão dos direitos humanos para além, digamos assim, daquilo que já está consagrado e que está consolidado e que hoje não consegue, sua voz não consegue chegar, ultrapassar a carapaça da paranoia que impede, que estigmatiza essa palavra, que coloca essa palavra então como uma das contra-idolatrias ou contra-mitos muito fortes. Nós queremos, a ideia seria, pensar os direitos humanos como a possibilidade de permitir relações até para quem está submerso no inferno da paranoia, da idiotia absoluta. Essa seria uma possibilidade. Se não conseguirmos, conseguimos pelo menos com a vida que ali está próxima, que ali está do lado. E isso já seria uma coisa extraordinária. em cada âmbito, o que nós já fazemos de modo informal, a gente poderia formalizar. Então são direitos humanos no sentido bem ampliado do termo. Eu acho que vocês entenderam. Quer dizer, o conceito permanece o mesmo, mas o conteúdo extrapola, o conteúdo cresce e integra, por exemplo, bens culturais na questão dos direitos humanos, em todos os sentidos. Direitos difusos, se vocês quiserem ir para o lado jurídico, há direitos humanos. direito dos animais, direito da vida na floresta, há direitos humanos. Aí não haverá uma causa indígena, uma causa X, uma causa X, dispersada, essas ilhas, porque elas tenderão a formar realmente um arquipélago. Então esse arquipélago significa o estabelecimento de comunicação. Comunicação. E essa comunicação vai ser central para desconstruir esse universo que se configurou de uma idolatria. de uma loucura, que para nós sempre é loucura, sempre algo desvairado, porque na verdade é o domínio privado de alguém que está doente. O mundo está doente, a sociedade está doente, a nossa sanidade é difícil de preservar, mas a única forma de preservá-la é na relação, na multilaternidade. Então seria mais ou menos isso que eu tinha para propor, Paulo, eu sei que passei um pouquinho, mas é que é muito difícil sintetizar, eu me dediquei a isso há muito tempo, então sintetizar isso de uma forma que não ficasse completamente ininteligível. Espero que tenha alguma coisa aproveitada, só esses livros, acho que quem não conhece vai gostar de participar. Está bom? Muito obrigado. maravilhoso. Temos vários temas de casa de leitura para fazer e estamos ansiosos para encontrar a sua obra. Espero que nos 20 dias, pelo menos, eu já esteja. Era para ser em julho, eu estou trabalhando inclusive no meu seminário, mas com essa loucura toda acabou que nós estamos em outubro e ainda não saiu. certo, muito bem. Então, obrigado. Agora eu abro para quem quiser fazer alguma observação, pergunta ou comentário, por favor, quem quiser, anote aí no chat que aí a gente abre para a intervenção. Não temos muito tempo, mas vamos fazer o que for possível. Obrigado. Milva. Então, muito obrigada para o sortim, fiquei, assim, muito satisfeita com o Leovic, na verdade, apesar de tudo, é uma injeção de ânimo também, porque você nos apresenta uma vasta reflexão onde a gente pode também compreender um pouco essa parafernália que está acontecendo aí, né? E olhando para, escutando, você falando ali, e me parece que a lógica da razão idolátrica, que você coloca ali, que domina, controla, ela domina e controla não só o mundo real, mas o mundo virtual, né? E acho que aqui na sala tem o Carlos, tem o professor André também, a gente estava fazendo um debate no domingo passado, né? A gente de 15 em 15 dias também está fazendo um outro debate ali com um grupo bem plural, bem adverso, enfim, né? A gente conversava sobre aquilo que acho que dialoga bem com isso que você estava colocando, que é a questão do capitalismo de vigilância, né? A gente conversava sobre as redes sociais, enfim, e tal, né? Então, ouvindo você, as relações, elas são complexas, né? Esse lado colonizador, ele se evidencia com essa, né? Porque ele coloniza tudo, ele coloniza espírito, coloniza o ser, coloniza o fazer, né? Ele controla tudo, é quase que sistêmico, até a gente poderia dizer, você falava ali de totalidade, eu acho que aquilo que Adorno fala, né? Que ele é um todo falso, né? Eu acho que mais que nunca isso mostra essa teoria do Adorno, ela faz sentido ainda hoje, né? E ela tá dizendo aquilo que a gente precisa se dar conta, na verdade, né? Porque ignora sentimento, olhares, vozes, sonhos, expectativa, né? Quando você falava ali da morte, da morte civilizatória, né? Dessa doença, né? Porque é aquilo que Horkheimer também dizia, alguém decide quem deve viver, quem deve morrer, ou decide sobre a vida, ou decide sobre a morte, e a gente está justamente diante dessa situação hoje, a gente vê, né? O número, por exemplo, de mortes por irresponsabilidade, né? Então, alguém tá decidindo também sobre isso. Isso é evidente. Então, um pouco assim, o que eu me, acho que uma questão aqui é como gerar referências substantivas, né? Responsabilidade ética com a nossa militância frente à destruição do signo, a destruição da subjetividade, né? Enfim, então, a questão assim que eu me coloco ultimamente é isso, né? Qual o potencial de impacto pra fazer frente, seja pra nós não naufragarmos hoje no comodismo, ou pior ainda, na barbárie, diria Adorno, né? Ou achar que isso é natural. Sim. Mas também entrar nesse jogo que é natural, enfim. Isso que me sugere da subjetividade. Entendi. Aham, assim, primeiro, eu coloquei ali o João, pergunta, deixa eu ver se tem mais alguém que tem comentário e tu comenta tudo junto no final, pode ser. Tá bem? Tem aí um comentário do Júlio no chat, tem mais alguém que queira falar? Que aí a gente faz todas as falas e o Tim comenta no final? Eu queria observar uma questão que há uma, não sei como é que você avalia isso, Tim, são várias perspectivas e acho que de certa maneira no final, há uma uma crescente evidenciação dessas contradições, ou seja, tem uma produção da filosofia, nas ciências sociais, na psicologia, enfim, várias áreas que, diga assim, há 20, 30 anos atrás isso era quase, mesmo na própria filosofia, havia um certo cânone tão fechado e tão ortodoxo de produção e hoje há uma profusão, uma profusão não, uma presença, pelo menos, maior dessas análises críticas, várias perspectivas com matrizes diferentes, mas eu queria que tu comentasse um pouco isso também, como é que tu vê essa produção que acho que é bastante significativa para a gente compreender essas novas formas de organização, enfim, de controle, eu estava, a relatora contra o racismo das Nações Unidas, no seu relatório de junho, de julho, perdão, ela disse que, ela fez, baseado inclusive num estudo feito pela União Europeia, ela vai mostrar, vai fazer o questionamento, enfim, fazer toda uma reflexão sobre aquilo que alguns chamam em linguagem comum de racismo dos algoritmos, ou seja, como essas lógicas de controle do mundo eletrônico, digamos assim, do mundo invadem e atravessam profundamente os cotidianos e são bastante, efetivamente, violadores, inclusive, dos direitos humanos, então, se por um lado a sensação que a gente tem é que não temos mais nenhum lugar para escapar, ou seja, já estamos completamente sob controle sobre todos os aspectos, por outro lado, a gente percebe que há uma alternativa, uma racionalidade resistente ou insurgente que vai buscando colocar cunhas e colocar alternativas nesse processo, então, escrito depois de algo. André. Rápido. Em primeiro lugar, tinha um prazer, uma alegria, um contentamento mesmo, bem no sentido hegeliano, viu? A primeira coisa, eu acho que confirma a categoria sua na banca da Nilva, se não me engano, quando você disse que a razão estava em delírio, que eu te falei uma vez no nosso debate, no tempo que eu estudava com você, eu doutorado, que eu não tinha entendido bem aquela e você me devolveu ou não, porque você ainda não saiu da modernidade. Hoje eu compreendo melhor isso. A questão é essa. Hoje, estamos vendo que com o avanço da psiquiatria, mesmo da psicologia e da psicanálise, que você muito bem pontuou aí, se fala, isso aqui, e também em consideração ao nosso nobre professor Gervas, que faleceu, que se foi, ele falava de uma chamada que é psicose silenciosa, sendo que a mesma é algo que o paciente também guarda ou espera. A minha pergunta ou questão que eu gostaria que você comentasse, essas questões todas, elas não diferem em nada do chamado comportamento normal, não é isso? Do comportamento normal. A minha questão é a seguinte, o delírio hoje virou a espécie de uma anormose nessa categoria do século XX com o nosso. E parece que a base empírica disso nós acabamos de ver agora no discurso da abertura da Assembleia da ONU. eu fiquei pensando como é que o discurso coube para o mundo inteiro ouvir ou só coube porque foi online. De um lado, como é que diz a mentira da pior espécie sendo dita e a base empírica do outro lado demonstrando que ele mesmo quando foi no meu estado visitar o seu azendeiro teve problema para baixar em Cuiabá, para aterrissar em Cuiabá por causa da fumaça. E ele sai lá da fumaça e faz o discurso que o Pantanal e o Amazonas não tem fogo que isso aí é o zinco que bota fogo. Então, isso é delírio? É. Então, Nil, valeu a tua tese, digo, então, pelo menos salvou a categoria, viu? Obrigado, André, Elva, e depois o Tim comenta o que. Olha lá, Elva. Tá, desculpa atrasar um pouquinho, mas, Ricardo, parabéns, excelente, coloca as coisas. Boas indicações de leitura que, como o Paulo diz, fica como tarefa daqui para frente para nós, né? Cumprimentar também os demais colegas que estão aí, oportunidade de rever, né? O pessoal que está aí, abraço. Mas eu gostaria de trazer, porque eu estou muito angustiado e nós estamos angustiados, porque nós estamos perdendo espaços significativos nessa nossa, né? Não é só esse avanço no sentido de toda essa idolatria, e dessa concepção destrutiva que está tomando conta, nós estamos perdendo os espaços, né? O IFIB acabou, lamentavelmente. Nós, na universidade, estamos passando por reformas que estão acabando com os espaços das ciências humanas, das humanidades. A escola está aí com isso que está sendo oferecido, que é um... na realidade, a realização da indústria cultural, né? São as empresas produzindo os materiais, né? Le Mans, da São Ayrton Senna, positivo, e os nossos espaços para discutir direitos humanos, humanidades, etc., estão desaparecendo. Então, eu gostaria de um comentário seu, né? O que você pensa em relação a essas perspectivas, desses espaços também da escola, das universidades, das instituições que estão perdendo o seu espaço em função dessa concorrência desleal, né? do mercado, acabando com instituições sérias comprometidas com a formação humana, né? Numa outra perspectiva. Obrigado, João. Perfeito. Muito obrigado, professor. Bem, posso iniciar? É, Nath. Não tem como responder, mas faz um comentário geral no possível. Obrigado. Como é que é? Desculpa, não ouvi essa última parte. Eu disse, tu não vai ter como responder a todas as questões, mas não tem. Mas eu quero só dizer então umas palavras que vai ser o meu comentário geral, tá? Bom, essa... O Júlio estabelece essa dimensão, né? De que é o modo de produção capitalista. Eu vou voltar nisso aí. Com relação ao que a Nilza coloca, né? Nós estamos às voltas... O que é a tecnologia? Eu ia recomendando à medida que ela ia falar eu recomendo imediatamente o Wilhelm Flusser Filosofia da Caixa Preta. Quer dizer, o que ele faz ali é desmistificar a nossa ilusão, né? Nós pegamos isso aqui e achamos, olha, que maravilha. Antigamente a gente tinha aqui na biblioteca, agora está tudo aqui, né? A gente bota ali e aparece o Google, né? E a gente vê. Aí o Flusser, que viveu nos anos 70, morreu no ano 91, dizia o seguinte, não, essa é a grande ilusão que os aparelhos fazem, os aparelhos técnicos fazem, porque, na verdade, eu não faço nada que ele não permita eu fazer, que o programador que eu programou não permita eu fazer. Isso é a teoria da Caixa Preta. Ele usa uma máquina fotográfica para dar esse exemplo, né? Quer dizer, eu penso que eu faço muita coisa, mas, na verdade, eu faço aquilo que o aparelho permite eu fazer, ou seja, que aquele que fez o aparelho permite que eu faça. Então, essa é a primeira questão, achar aí os bretes e os buraquinhos como nós fizemos aqui para utilizar isso em nosso favor, porque nós temos que perder essa ilusão, né? Aí, essa gente que achou no início da internet que seria abertura, democratização, isso aí, tudo, né? O tempo provou que não era assim, né? Pierre Lévy e tudo mais. Bom, é óbvio, essa dimensão também da Titânio, eu tenho que citar o Freud, além do princípio do prazer, né? Bom, a questão da multiplicidade bem ou mal das filosofias do Paulo, né? Realmente, o que acontece, Paulo, é que finalmente parece que as pessoas estão dizendo o que é filosofia. O Russell dizia, filosofia não é pensar sobre filosofia, eu estou falando do Edmundo Russell, né? Ele dizia, filosofia são as coisas e os problemas, entende? E não a erudição que está na biblioteca, parar com essas bobagens, isso aí não tem mais espaço, olha a Ampoff, bem ou mal, está abrindo esses grupos de trabalhos mais variados, né? Então nós estamos ali com possibilidades de leituras muito diferentes, né? Bom, sobre a questão do racismo dos algoritmos, essa é mais uma demonstração de que há possibilidade de articular essas dimensões todas, porque hoje o que manda é o algoritmo, tem um livro chamado Big Test, vocês conhecem? Ele é maravilhoso, Big Test, de um cara chamado Morozov, eu estou colocando aqui e já estou mandando aqui para vocês também. Esse livro aí é, acho que foi, né? Foi? Foi. Esse livro aí é excelente para mostrar exatamente essa dimensão, essa dimensão algoritmo, a nossa vida ela é movida em função hoje em dia de algoritmos, então isso não há dúvida, e evidente, tem um detalhe aí que é auto-evidente quando a gente percebe, o fato de que nós estejamos pensando sobre essa dimensão significa que nem tudo está dominado, se estivesse nós estaríamos aqui, estaríamos aqui na internet comprando alguma coisa, planejando alguma coisa, então o fato de que existe uma resistência, ela significa algo, porque eu não quero entrar aí mais porque não temos tempo, mas na verdade seria muito importante entender que de fato o que faz a resistência não é a quantidade, sim a qualidade, então nesse mundo, como diz o professor Eldon, nesse mundo que os espaços estão sendo ocupados, isso tem uma razão, e a razão é aquilo exatamente que o João coloca, por isso que eu quis fazer esse alinhado, a idolatria do mercado é a idolatria de todas as idolatrias, é mamo, isso aí é dito ao longo de toda a história do pensamento, desde os profetas até os pensadores contemporâneos, então é aí, tudo se explica aí, e aí se explica essa questão que o José coloca, quer dizer, o problema não é se tem fumaça, se não tem fumaça, se pode descer, quer dizer, não existe um princípio de realidade para além deste, então se eu cheguei ali, ah, tem fumaça, pronto, mas daí eu digo, eu continuo dizendo a mesma coisa, então depois que surgiu essa condição, essa palavra pós-verdade, onde verdade é aquilo que eu acho que é verdade e que alguém consegue vender como tal, vender, observem bem, acabou a evidência fática, é isso que nós temos que entender, nós temos que trabalhar com as armas do inimigo, entende, eu não estou dizendo aqui inventar coisas, mas eu estou dizendo localizar o ponto onde essa disfunção é total, porque senão não vamos entender, quer dizer, Mamo é o grande adversário, vamos dizer assim, é e sempre foi, e aí então, aí ó, todas essas questões aí, tudo em razão de preço, etc., né, também tem a questão do Diego colocando, né, e essa última questão também nos leva a ocupação, também do professor Helder, a ocupação dos espaços é típica do nazismo e do fascismo, quer dizer, eu hesitei muito a usar essas palavras aqui, para não correr em erros históricos, problemas históricos, né, o que parece um monstro, né, é desmontável se eu achar o ponto de desconstrução, o ponto exato, né, de desmanchamento daquilo ali, vamos pensar nas artes marciais orientais, gente, quando tu vê um baixinho, né, um coreano, um chinês, um japonês baixinho e vem um gigantão para cima, ele simplesmente usa a força do gigante contra ele, né, contra o próprio gigante, a força bruta é usada contra ela, vocês já viram, né, quer dizer, isso é, é exatamente essa estratégia que nós temos que usar, quer dizer, nós temos que agora tentar e, digamos assim, enfrentar, como se tivéssemos as armas, enfrentamento, como se fosse uma guerra de dois exércitos, porque nós não somos exércitos nenhum, porque a própria lógica de exército já seria anulada, nós temos que agir como o lutador, né, eu estudei judô, eu me lembro, o judô nunca ataca ninguém, mas ele se defende de uma forma extraordinária, ou seja, se o aniversário vem para o meu lado, eu tenho dezenas de formas de evitar de ser atacado e transformar essa explosão de fúria dele contra ele, é isso que me parece a questão estratégica a ser, digamos assim, pensada agora avante, tem que ser muito criativo, digamos, os movimentos de direita, de mal, foram extremamente criativos em apostar na burrice das pessoas com essa história de fake news, usaram isso aí, ora, o campo progressista tem que fazer a mesma coisa, tem que ser criativo, tem que estudar muito e ver formas de desarticular esse golem, essa coisa, esse monstrengo que está por aí, que é, na verdade, o monstrengo, é a forma de mal, eu acho que se nós conseguirmos fazer isso, nós veremos que valeu a pena, vale a pena sim, porque a coisa, por um lado, é extraordinariamente terrível e, por outro lado, é extraordinariamente frágil, e nós vamos ter que juntar essas duas dimensões para desconstruir e continuarmos agindo da melhor forma possível, seriam essas minhas palavras finais, Paulo, tá? Muito, muito obrigado, Tim, acho que essa injeção de força, de ânimo, que, no fundo, significa a gente acreditar na humanidade e seguir realizando essa humanidade nessas festas que a gente vai precisar colocar cunhas para ir alargando, né? Maravilhoso, então, quero agradecer a você por essa contribuição, agradecer a todos e todas que estiveram aqui, enfim, como o horário já está um pouco adiantado, vou me apressar um pouquinho, mas maravilhosa a sua contribuição, mais um encontro incrível que tivemos hoje e acho que realizamos dessa maneira também esse esforço de resistência e de construção de alternativas por esses processos. Um abraço, muito obrigado, Tim, muito obrigado, André, Nilo, vai aqui. Então, uma última palavra de propaganda, quando surgir o meu livrinho eu vou passar para o Paulo e ele avisa para vocês, tá? Ok, valeu. Muito obrigado, não por mim, pela causa. Um abraço, gente. Fiquem firmes e cuidem-se. Cuidem-se.